que João Iles é uma figura deplorável, que João Iles ajudou a inflar a figura do Bolsonaro para 2018, com atitudes como cuspindo a sua cara em pleno plenário da Câmara dos Deputados na sessão de impeachment da Dilma, que João Iles é um demagogo, não vou dizer que não, e ao contrário, sou um crítico quanto mais do João Iles. Mas eu também sou um crítico quanto mais dessa figura, que para mim é outra figura tão deplorável quanto mais da extrema direita, que é a senhora Michele Bolsonaro. A senhora Michele Bolsonaro não tem moral para falar de ninguém, como também o seu marido não tem moral para falar de ninguém. E no Twitter, o João Iles fez uma manifestação crítica com relação ao processo eleitoral da Argentina. Legítima manifestação, ele pode dizer o que ele não gosta e etc. Porque, afinal de contas, vivemos um país livre e há uma liberdade de expressão, ou deveríamos ter liberdade de expressão. Então, não vê o post do João Iles como um problema. É uma opinião dele e é respeitável. A opinião dele lhe respeitou. E ele só deu um ponto de vista crítico. E aí a dona Michele Bolsonaro saiu, né, com essa história de que, enfim, né, A resposta é Ué, fugir do país seria uma expressão de manter-se firme? Realmente, em 2018, aburri-se o ódio à má fé e à pilantragem. Típico dos integrantes da extrema esquerda, que não suportam a opinião contrária. Resultariam na tentativa de assassinato contra o... E aí, continua. Primeiramente, Ô, dona Michele, vem cá, dona Michele, vamos conversar, dona Michele. Primeiramente, quem não aceita a opinião contrária são vocês. E, realmente, também, a dita esquerda, ou a extrema esquerda que tu fala, também não aceita a opinião contrária. Na verdade, quando você acusa o PT daquilo que você diz que eles fazem, que não suportam a opinião contrária, o mesmo vale para o teu rebanho. O mesmo vale para a senhora. Quem tem má fé e pilantragem também são os bolsonaristas. Não é somente os petistas. E concordo, fugir do país não é uma expressão de manter-se firme. Como é o caso do Jean Wyllys, que saiu do país, supostamente porque o Brasil viveria uma ditadura, então ele fugiu do país. Então, ficou ali naquele vitimismo, aquela coisa toda. Realmente, eu concordo com a senhora nesse ponto, mas a sua crítica não tem legitimidade nenhuma. A sua crítica, dona Michele, não tem legitimidade. Sabe por quê, dona Michele? Deixa eu explicar uma coisa para a senhora. Não houve tentativa de assassinato por parte da esquerda. Até porque há quem ainda, e sem ser teoria da conspiração, que desconfia, inclusive, daquele show pirotécnico que foi a suposta facada. até agora as coisas não foram devidamente escrarecidas. E pode ser que possa ter sido plantado o autor do fato por parte de vocês, por baixo dos panos. Porque de vocês eu não espero nada. Então, essa demagogia pura, não. E quando o que foi vítima de uma tentativa de assassinato, assassinou 700 mil brasileiros e a senhora estava lá e se silenciou. Porque ele, como presidente da república, no momento em que quis comprar vacina que não existia, no momento que fez campanha pró-vírus e não pró-vida, no momento que ele zombou do povo brasileiro, a senhora esteve em silêncio. Zombou das vítimas e dos familiares. A senhora com uma boa cristã, uma boa conservadora, uma pessoa de bem se silenciou. E aí? Aí a senhora não fala, né? Nem os seus aceclas. Porque vocês são assim. São seletivos. É fácil acusar o PT daquilo que vocês também fazem. Portanto, quando um petista diz que os outros não aceitam opiniões contrárias e o mesmo se faz da fala da Michelle e Bolsonaro em relação ao Jean Willis, por exemplo, o mesmo se faz. Porque é assim, vocês falam dos outros daquilo que vocês mesmos fazem, daquilo que vocês mesmos praticam. Vocês tentam limpar a imundície de vocês com a imundície do outro. Esta é a realidade. Então, Michelle Bolsonaro fica caladinha porque daqui a pouco pode sobrar para a senhora também. Pode ser que o seu maridinho possa ser livre, estar liberto das coisas, mas olha o que está acontecendo com o teu amiguinho Mauro Cid. Cuidado, Michelle, cuidado. Eu acho bom a senhora abaixar a bolinha. Ela não está com essa bola toda, não. E é isso. eu tenho nojo de bolsonarista por isto. Porque são os primeiros a apontar o dedo para os outros e os primeiros a botar para debaixo do tapete as suas podridões. E o mesmo vale para os petistas, tá? É isto.